Paulistéia, Xangai Justin Führer, ditador sadomaso, num surto psicótico, faz uma declaração bafo Rochelle, líder das Pussy Riot, pretende se vingar de Tony Casanova, baita cafetão Tony Casanova manipula todos em sua volta com drogas psicodélicas Mal sabe ele, que com a chegada de Gal, seus desejos mais libidinosos irão se realizar Sua missão no planeta seco é lubrificar os orifícios da Matrix e penetrar com todo o seu gozo no fascismo frígido no qual a sociedade se encontra Ganja-min, moleque transudo e hacker Seres extraterrestres em busca de morte e sexo Por que você tem um pau tão grande? Por que eu transformo animais? Nossa, tá me sensível, porque você não tem percebido Rochelle, me diga onde está a Shakira Gal Me diga onde está o meu irmão Ele está com todas as nossas Pussy Riot aprisionado Não sei o que eu sou capaz de fazer Me solte Você não pode fazer nada Me diga agora onde está a Shakira Eu farei qualquer coisa para saber onde está o meu irmão Dia 7 de novembro Sexta-feira A nova novela marginal brasileira Estado de Calabidade Fashion Eu vei kinda de A nova novela A nova novela Música Ad Saud ご